Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal TalkBackBR Galera, hoje eu venho com mais um tutorial, novamente de Windows Hoje nós iremos falar sobre um assunto bem legal aqui, um tutorial bem interessante sobre como você colocar o ícone de um programa de sistema ou não, nativo do Windows ou não, na área de trabalho Os mais difíceis são os nativos do Windows, os outros até mesmo na instalação, eles já são colocados na área de trabalho Enfim galera, se puder aí, por gentileza, agradeço se vocês se inscreverem no canal Se vocês compartilharem esse vídeo, marquem também o sino de notificação, deem o seu like Para que assim nós possamos fortalecer o trabalho e cada vez mais criar conteúdo como esse para vocês Beleza, vamos lá para o tutorial, eu vou fazer isso aqui pelo executar do Windows O Windows R, aí aqui, já está escrito aqui alguma coisa aqui, um texto escrito aqui de um comando E eu vou digitar o comando que abre a janela que fica todos os aplicativos Que ficam, né, todos os aplicativos Pronto, já abriu, né Aí você pode ir procurando aqui, ó Vou colocar, ó, tem todos os programas aqui nativos do sistema Os do sistema e também os não nativos do sistema, né Eu vou pegar aqui o e-mail, né O e-mail, por exemplo, aí o que você faz aqui Aqui você dá um aplicações Vai até Criar atalho, né Aí ele fala que não pode ser criado aqui, né E você deseja que ele seja adicionado na hora de trabalho Você diz que sim Um enter Vamos ver lá se ele ficou lá Ó, e-mail e atalho Vou editar aqui, vai ficar mais bonitinho Tirar essa parte do atalho aqui Pronto E-mail, vou dar um enter aqui Vamos ver se abre Ó, já Pronto, já abriu E é isso, galera É um tutorial rápido, né Um, é, básico Mas bem útil aí pra quem quer adicionar um ícone de um programa na área de trabalho Beleza? Isso aqui no Windows 10 E é isso, galera É, gostando do vídeo, né Novamente se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Marque suas notificações Dê o seu like É, e... Fui!